Usa o método de substituição para determinar o x e o y. Temos um sistema de equações. A primeira equação é 2y igual a x mais 7. E a segunda equação é x igual a y menos 4. Quando nos pedem para usar o método de substituição, temos de substituir uma das variáveis por uma expressão para que a equação passe a ter apenas uma variável e, dessa forma, possamos determiná-la. Deixem-me exemplificar. Vou escrever a primeira equação. 2y igual a x mais 7. E temos esta segunda equação, segundo a qual x é igual a y menos 4. Se procuramos um valor de x e de y que se desfaça ambas as equações, teremos de assumir que estas duas equações são verdadeiras. Então, x tem de ser igual a y menos 4. Aqui, na primeira equação, onde tivermos um x, de acordo com a segunda equação, este x tem de ser igual a y menos 4. Então, podemos substituir todos os x por y menos 4. Vamos fazer isso. Se substituirmos x por y menos 4, na primeira equação, esta passa a ser 2y igual a... Em vez de x, a segunda equação diz-nos que x é igual a y menos 4. Portanto, em vez de x, escrevemos y menos 4. Depois, temos mais 7. Temos mais 7. Limitei-me a substituir x por y menos 4. A segunda equação diz-nos que o podemos fazer. y menos 4 tem de ser igual a x. Ou x tem de ser igual a y menos 4. Isto é importante, porque assim passamos a ter uma equação com uma só variável, o que nos permite determinar o y. Assim, temos 2y igual a y menos 4 mais 7, ou seja, y mais 3. Podemos subtrair y a ambos os lados. Podemos subtrair y a ambos os lados desta equação. No lado esquerdo, 2y menos y é y. Estes cancelam-se. y é igual a 3. Depois, podemos substituir em qualquer uma destas equações para determinarmos o x. Nesta é mais fácil, por isso vamos fazer a substituição aqui. x tem de ser igual a y menos 4. Podemos dizer que x é igual a 3 menos 4, que é menos 1. Assim, a solução deste sistema é x igual a menos 1 e y igual a 3. E podem confirmar a veracidade disto na primeira equação. 2 vezes 3 é 6, que é, de facto, menos 1 mais 7. Quero mostrar-vos uma coisa. Aqui tínhamos uma equação que determinava explicitamente o x. Por isso, podemos substituir os x. Mas quero mostrar-vos que podíamos ter feito ao contrário. Podíamos ter determinado o y e depois substituído os y. Vamos fazer isso. Podíamos ter substituído numa equação e depois na outra, ou vice-versa. Fosse qual fosse a forma, o resultado seria exatamente o mesmo. Em vez de dizermos que x é igual a y menos 4, se, na segunda equação, adicionarmos 4 a ambos os lados, ficamos com x mais 4 igual a y. Isto e isto é exatamente a mesma equação. Limitei-me a adicionar 4 a ambos os lados desta para obter esta. E agora, uma vez que determinámos o y nesta equação, podemos substituí-lo por x mais 4 na primeira equação. Fica 2 vezes... Em vez de 2 vezes y, fazemos 2 vezes x mais 4 é igual a x mais 7. Podemos distribuir este 2. Fica 2x mais 8 é igual a x mais 7. Podemos subtrair x a ambos os lados desta equação e depois podemos subtrair 8 a ambos os lados desta equação. Subtraímos 8. No lado esquerdo, estes cancelam-se e ficamos apenas com x. No lado direito, estes cancelam-se e ficamos com menos 1. Depois, podemos substituir aqui. Temos y é igual a x mais 4, que é o mesmo que dizer y é igual a menos 1 mais 4, que é igual a 3. Mais uma vez, obtivemos exatamente o mesmo resultado, apesar de, desta vez, termos substituído o y em vez de substituirmos x. Espero que tenham achado isto interessante. e istoital, estes não é regulante. E isto tem que nunca vergonha. E isto tem que ter as sujeito os laxões. Termina isto de portanto. ... ... ... ... Obrigado.